A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 47 a 54. Naquele tempo disse o Senhor, Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, Eu lhes enviarei profetas e apóstolos e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratar o mal e provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-los de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Querido irmão, querida irmã, Muitas vezes nós pensamos que bons foram os que passaram. Nosso Senhor é profeta, o maior dos profetas, o profeta. E no entanto não é bem acolhido, não é bem recebido. Ele é rejeitado. E às vezes as pessoas ficam, até hoje, pensando que a sua religião é prestar homenagem a figuras do passado. Por exemplo, meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, já fizeram parte de tais grupos de igreja. É bom a gente perguntar, espera aqui, não é o caso da gente ficar cuidando apenas dos túmulos? ou da história, ou das tradições, ou lembranças? É o caso de nos perguntarmos, e nós agora? Que resposta nós damos? Que participação temos na vida da igreja? Que compromisso nós temos vivido? É uma graça imensa que queremos pedir para que possamos praticar a palavra do Senhor. É a palavra de vida eterna. Que? Que. 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 Obrigado.